É o meio de pagamento mais utilizado atualmente pelos brasileiros, isso mesmo. Mas é preciso ficar atento na hora de fazer a transferência para não enviar para uma conta errada. Inclusive o aplicativo do meu banco colocou já na última atualização a opção lá de que se o Pix foi feito errado, equivocadamente, tem lá umas ações para serem seguidas. Sim, é porque tem uns que toda vez dá o CPF errado. Aí teve uma pessoa que eu dei uma encostadinha na moto dela faz uns dois meses mais ou menos e eu encostei na moto, aí quando ele passou, aí a gente fez um acordo lá, porque realmente não fez quase nada. Aí depois ele mandou, só o valor é 120 reais, manda um Pix da peça que eu tenho que substituir, né? Aí quando ele mandou o Pix, que eu ia fazer, apareceu o nome, mas o nome é fulano. Ele disse, não, não é esse não, disse, foi no Pix que você me deu. E aí quando ele me deu de novo, aí sim, tá bom. As pessoas às vezes se enganam também, né? Vamos chamar a Patriota Júnior com as informações ao vivo. Então, Patriota, bom dia para você. Caso o Pix esteja errado, né? A gente já fez lá a transação toda. O que é que a gente faz? Olha, bom dia Renata, bom dia Mário, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Já começo dizendo que quem receber esse Pix de forma equivocada está cometendo crime, né? Obrigado aí a restituir, fazer o estorno imediatamente. Agora, é claro, né? A gente sabe que o Pix é muito utilizado hoje em dia. São mais de 143 milhões de usuários entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. E ali, num momento ali de pressa, né? Na correria do dia a dia, você pode acabar errando, né? Mandando, colocando ali algum dado de forma equivocada e mandando o valor para outra pessoa que não era que você tinha a intenção de enviar, né? Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Alexandre Galindo, que é advogado. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro, o que fazer nesses casos? Enviei um Pix para uma pessoa de forma equivocada. O que é que eu faço para reaver esses valores? Bem, primeiro é importante que a gente faça esse alerta que você acabou adiantando em relação às pessoas tomarem bastante cuidado na hora da operação, na hora de realizar e finalizar a transação. Eu, por exemplo, costumo sempre confirmar o nome da pessoa que está recebendo o Pix, confirmar os dados para depois fazer a transação. Então, basicamente, se você tiver a lei com sono, tiver ingerido bebida alcoólica, evite fazer transações bancárias que tiver com pressa, com desatenção, evite fazer, que é nesses momentos que a gente acaba se equivocando. Em relação a depois que acontecer o erro, inicialmente, se você tiver os dados da pessoa que recebeu equivocadamente, você pode tentar, primeiramente, fazer um contato com essa pessoa. Normalmente, se o Pix for o telefone, você consegue. Às vezes, se for o CPF, você também consegue localizar a pessoa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você entrar em contato com a instituição bancária destinatária do Pix. Ou seja, aquela instituição bancária que recebeu o Pix errado, para que ela faça o contato com o cliente que recebeu o Pix equivocadamente e, consequentemente, possa fazer o estorno. Agora, é importante um alerta que essa devolução deve ser voluntária. O bom senso diz isso. Inclusive, a ferramenta do Pix tem uma forma de você fazer a devolução de valores que você tenha recebido. Então, mesmo que você não tenha conhecimento de quem foi, você pode, sim, honesto, as pessoas honestas podem, sim, fazer essa devolução. Então, esses primeiros passos não deram certo. O banco destinatário também não resolveu. E aí você tem que partir para fazer o boletim de ocorrência, porque aí, quando não há devolução voluntária, se configura um crime. O destinatário que recebeu equivocadamente, ele tem até 15 dias para fazer essa devolução. Depois de 15 dias, a lei já configura aquela conduta de apropriação indébita na modalidade de erro, como um crime que tem pena de um mês a um ano. Então, você estará cometendo um crime e tem consequências por esse cometimento. Qual a orientação? É procurar um advogado, fazer o boletim é importante, né, doutor? Para tentar reaver esses valores, né? Bem, então, aí já é a etapa final. Você não conseguiu reaver nem com o banco, fez o boletim de ocorrência, procurou as autoridades e aí também você pode, paralelo a isso, identificando o destinatário, estar o judiciário, através de uma ação cível, na esfera cível, para buscar a restituição daquele valor com ação que realmente precisa da assistência de um advogado. Ainda não há uma lei específica para esses casos de PIX enviados de forma equivocada, mas a atual legislação que o senhor citou aí, ela facilita ou ainda dificulta para que esses valores sejam estornados? Na verdade, esse factual, ele já tem a lei que protege. Tem a lei penal, que já trata o crime, e na esfera cível, como eu disse anteriormente, vai ficar configurado ali um enriquecimento ilícito e, com o apoio claro de um profissional, você vai poder entrar com ação judicial e buscar a restituição do valor. Agora, eu recebi um PIX ali de forma equivocada. Eu tenho um tempo para devolver esses valores, eu tenho que fazer ali, como o senhor já citou aí, de forma voluntária e imediata? De preferência, imediata, mas, como eu disse, para que não configure o crime, o artigo 169 do Código Penal, ele dá ali um lapso, de 15 dias, até 15 dias, para que a pessoa faça a devolução voluntária, porque se ela não fizer nesse prazo, aí sim a conduta estará configurada e, consequentemente, o crime estará configurado. Reforçar, né, doutor, a importância de checar dado por dado ali, com calma, com cautela, para evitar perreio, né? É melhor prevenir do que remediar. Realmente, como a gente fez o alerta no começo, quando você precisar fazer uma transação bancária, o Pix trouxe uma facilidade imensa para o cotidiano da gente, mas é necessário que as pessoas fiquem alerta, na hora, confira os dados, confira o nome do destinatário antes de finalizar a operação. Perfeito, muito obrigado pelas informações, conversamos aqui com o doutor Alexandre Galindo, advogado, né, importante verificar dado por dado ali, seja qual for a chave do Pix, porque a gente sabe que é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, né, e tá, todo mundo tá sujeito a erros, né, então é importante prestar atenção, bastante atenção, para não ter dor de cabeça depois com algum valor enviado de forma equivocada, né, volto com vocês. Muito bem. Obrigada, patriota, pelas informações. Dois,